Música O natural visto por um outro ângulo, uma visão diferente sobre o simples. Pela lente da câmera, a transformação da imagem. São fotografias do Pantanal, Cerrado, Folhas, Flores e Povos Indígenas. Cartão postais do Rio de Janeiro. Emanuel ficou impressionado com a qualidade do trabalho. As fotografias estão bem diversificadas, eu acho que as cores estão bem expressivas, os contrastes. Achei a cor, especificamente, o modo em que o artista usa a cor, bem legal mesmo. A delicadeza e a sensibilidade de cada registro são de Bento Viana. Com 22 anos de carreira, o fotógrafo carrega na bagagem inúmeras exposições, além de documentários fotográficos produzidos em vários continentes. O meu trabalho é buscar os ângulos que não foram mostrados ainda. Acho que é o trabalho de todo fotógrafo, né? Mostrar alguma coisa nova de um tucano, de uma onça, de uma paisagem, como a do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara. Como é que você fotografa aquilo de forma diferente, né? Isso é um pouco do que eu estou buscando na minha vida. Em 2012, o artista foi convidado pelo governo do Distrito Federal para fotografar Brasília de cima. Dois anos depois, lançou o livro do Céu Brasília, com 200 fotos. Atualmente, é o livro de arte mais vendido na capital. Foi um trabalho muito árduo, que me consumiu dois anos de muitos voos e horas de trabalho. E pensando... É o meu primeiro livro completamente meio autoral, né? Eu tinha feito outros livros publicados, publicado para cliente, para o próprio governo do Distrito Federal. Mas esse é o meu primeiro livro autoral. A exposição fica em cartaz no Espaço Cultural do STJ até o dia 20 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7 da noite. Todas as peças, inclusive o livro, estão à venda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho